12 horas e 12 minutinhos, você que tem doutorado já volta assim com gás, viu? E eu vou comer um canudinho desse aqui de chocolate, eu não quero nem saber. Eu vou comer agora, mentira, não posso comer porque senão o Ivan Nascimento vem de lá com tudo. Vem de lá, me dá uma voadora, minha cabeça pula lá do outro lado. Mas você que está em casa pode comer esse canudinho, mais essas cerejas, mais esses... Mais esses floquinhos aqui, olha a pessoa olhando, mais esses floquinhos de chocolate, minha mãe do céu. Mas você vai ligar 3307-39-51, 3307-39-52 para você ganhar esse super bolo. Hum, fica, está cheirando a chocolate, minha gente, o bolo da vovó Tereza. Você vai ligar 994-26-7161 e o 999-8272-2639. Vai falar com o Sassalostiano ou com a Verônica e dizer assim, eu quero bolo de arroz. Porque a Márcia fala muito desse bolo de arroz. É um bolo que não tem glúten e eu posso comer. Olha a dica que eu estou te dando, hein? Ou então eu quero um bolo de limão. Eu não tenho problema nenhum com glúten, eu estou na dieta, estou com um peso legal e eu quero comer e acabar de comer um bolo de limão. É para jacar, se jaca, minha filha, se joga com tudo no bolo de limão, porque vale muito a pena aquele bolo de limão. 12 horas e 14 minutos, estou esperando pela sua ligação no 3307-39-51, 3307-39-52. Você que está aí do outro lado, quando eu ligar, não vai dizer alô, você vai dizer o quê? Você vai dizer o quê? Você vai dizer bolo da vovó Tereza. Esse é o nome, tá bom? 12 e 14. Vamos lá, minha gente, a gente vai trazer informações para você agora sobre mais um acidente de trânsito que deu um susto danado. A gente não pode dizer, graças a Deus, a gente pode dizer que ninguém ficou ferido, mas podia ter acontecido pior? Podia. Há exemplos de outros casos que aconteceram lá na Bola da Suframa, ali em frente ao Macro, na General Rodrigo Otávio. Todos esses casos foram casos em que houve, carretas viraram, acabou atingindo outro veículo, a pessoa que estava dentro acabou se ferindo e muitas até morreram. Mas nesse caso, graças a Deus, não aconteceu isso. Uma carreta tombou no Distrito Industrial e caiu por cima de quatro outros veículos, dentre eles uma moto. A gente vai trazer esse destaque aqui na tela do programa. Roda pra mim. O tombamento foi na Avenida Solimões, no Parque Mauá. O veículo carregava 25 toneladas de produtos quando o motorista perdeu o controle na curva. Acidentes como esse são comuns por aqui. E os carros descem com muita velocidade, só com muita velocidade. Aí tem acidente com crianças, até com carrega, com motos, com carro. Já tem batido muita gente aqui. Nem a primeira vez, não. Então, o perigo maior é ali naquela área ali, onde a pesquisa atravessa, pelo colégio. Já tem que sair batido dali. Já houve morte ali também. Tem dois lusamentos perigosos. Este micro-ônibus e dois carros foram atingidos. A moto deste motoboy foi esmagada pelo container. Ninguém ficou ferido. Uns 20 minutos eu deixei a moto aqui, estacionei, saí da moto, atravessei a rua e fui lá pro outro lado. Aí, em questão de 5, 6 minutos, a carreta foi passando. Aí, o que aconteceu? Caiu em cima da tua moto? Caiu em cima da moto, em cima do carro, em cima da... Destruiu tudo, né? O motorista e o representante da empresa não quiseram dar entrevista. Olha só, gente. Aí, as pessoas que tiveram prejuízos materiais, que são esses quatro veículos envolvidos aí nesse tombamento dessa carreta, precisam fazer um boletim de ocorrência, porque a empresa vai se responsabilizar. Tem que ser responsabilizada, né? E aí, a gente traz aí uma série de problemas aí, né? Uma série de discussões. Por que que essa carreta virou? Será que o motorista foi? Será que o motorista foi imprudente na hora de conduzir o veículo? Será que o veículo estava muito pesado? Será que caiu num buraco? Tudo isso precisa ser discutido para que se chegue a um consenso com relação a essa responsabilidade. Lembrando que a empresa tem responsabilidade objetiva, ou seja, independente do motorista ter agido com culpa, imprudência, com negligência e perícia, ou até com vontade de virar a carreta, que eu tenho certeza que não foi isso, que o motorista não vai querer virar uma carreta, até porque ele pode se ferir gravemente, mas a empresa é responsável pelo prejuízo dos quatro veículos, além do próprio prejuízo, porque não deve ser barato um container desse aí que deve ter sido recuperado, mas a carreta, como a gente viu aí, quebrou o para-brisas, né, e trouxe aí muitos prejuízos para essas pessoas. Quatro veículos, dois carros de passeio, uma Kombi, né, uma Kombi, um carro de passeio, ainda um micro-ônibus e a moto. Prejuízo grande, mas a gente espera aí que tudo se resolva e o melhor de tudo, não aconteceu nada de grave com ninguém, porque bem material a gente recupera, o que não dá para recuperar mais é vida. 12h17, você que está acompanhando o programa da comunidade, fica com a gente e liga para a gente, 3307-3951, 3307-3952. A gente vai trazer agora a denúncia de comunidade. Os moradores do Gustavo Nascimento, que fica na Zona Norte de Manaus, reclamam que há sete anos não tem infraestrutura. Pelo menos sete anos, uma moradora já chegou a cair e fraturar a bacia. E é grave, quem fratura a bacia tem que ficar de cama. Não dá para ficar andando por aí, não. Então, é uma situação extremamente grave e é destaque, denúncia de comunidade, destaque de comunidade, na tela do Agora. Solta para mim. Pois é, a denúncia da comunidade de hoje está aqui no Gustavo Nascimento, na Zona Norte da cidade, aqui no bairro Cidade Nova 5. E olha só a situação que vivem aqui os moradores aqui da rua Carlos Souza. A rua completamente cheia de buracos, com risco de saúde, de acidente para as pessoas que vivem aqui. Pela falta de infraestrutura aqui da rua, muitas das pessoas aqui se acidentam, aqui os moradores principalmente. E o seu Lázaro teve um acidente aqui com a esposa dele, inclusive ela está aqui acamada. Essa situação de falta de infraestrutura aqui é um caso muito sério, né seu Lázaro? É, é uma situação muito séria e até no caso da minha esposa, que ela já tem uma deficiência de coluna, né, tem uma dificuldade de locomoção. Então, isso agrava ainda mais o caso dela. Nós temos ali uma taba que a gente, normalmente, quando a gente precisa transportar ela para um hospital, alguma coisa, a gente tem que reunir duas ou três pessoas, colocar ela naquela taba ali e transportar ela até o hospital. Então, é resultado dessa situação. No último domingo, a gente sofreu esse acidente aí, que veio ainda agravar ainda mais o quadro de saúde dela. Não tem rua como eu vou chegar com um carro aqui. Se eu comprar um carro, vou ter que deixar ele lá em cima. Vou continuar necessitando de pessoas para me ajudar a carregar ela até lá em cima, para locomover até um hospital, para dar continuidade no tratamento dela. Foi em fevereiro que a prefeitura esteve aqui na rua para tentar arrumar essa situação. Mas apenas colocaram o barro sem fazer a terraplanagem. E com as chuvas, criou esses buracos aqui. E, ó, eu tenho 1,80m de altura. E o buraco está com 2,10m. Um risco para os moradores. Essa rua é o único acesso que a gente tem. Tanto para ir para a feira, para o posto de saúde, para a escola. A escola a gente dá uma volta enorme, né? Eu, para deixar os minhas, todo mundo. A escola aqui é só no início do bairro. Tudo aqui é por essa rua aqui. Agora, a situação da rua desse jeito aqui, quando chove, a sua casa fica inundada. Isso. Já alagou duas vezes e eu... Como é que foi isso? Para ir para a gente. Foi horrível. A gente acordou em pânico. Entendeu? E foi embora a energia, tudo no escuro. Foi ruim demais. São 40 famílias vivendo essa situação de indignidade. Eles já repassaram o problema para a Secretaria de Obras do município. Mas nada foi resolvido. E o perigo continua sob os pés dos que se arriscam a andar pela rua. Esses buracos aí, ó. Crianças brincam aí também com risco de queda. Como a gente já sabe, várias reportagens que já morreu várias crianças no esgoto. E aí também pode acontecer aqui na nossa rua. E a pergunta que fica, quantos mais precisam se acidentar para que se resolva o problema? Gente do céu. Olha, eu não tenho medo de dizer e o diretor vai me corrigir se eu estiver errada. Porque ele fica ali só na fiscalização, na auditoria do programa. Eu acho que essa rua foi uma das piores que a gente já viu até então, viu? Até agora, esses quatro anos que a gente está aqui no programa, é uma das piores. Porque uma rua com tantos buracos e buracos que a gente está vendo que está causando um prejuízo imensurável para a comunidade. Porque quando a gente fala de prejuízo físico, de dano ao nosso corpo, à nossa fisiologia, ao corpo humano, né? O prejuízo, o dano material, a gente sabe que pode pagar. Agora, o tempo que essa mulher está nessa cama, quem que paga? Quem devolve esse tempo para ela? Me diz. Quem é que cura as dores dela? Ela vai receber tratamento. A gente sabe que o Estado vai pagar o tratamento dela, porque tem o sistema único de saúde que vai dar o tratamento para ela. Mas quem vai devolver para ela o tempo que ela está acamada? Quem é que vai retribuir ou indenizá-la com o que eu estou falando de tempo de vida? Porque dinheiro não compra tempo de vida. O tempo que ela está aí nessa cama, sem poder fazer as coisas dela, sem poder ir ao centro da cidade, sem poder fazer as compras dela, sem poder cuidar da casa dela, é um tempo de vida. que ela perdeu e que não volta. Porque até onde eu sei, são 12 horas e 23 minutos do dia 7 de setembro de 2016. Alguém já voltou no tempo? Já inventaram a máquina de voltar no tempo? Não ainda, né? Até agora, pelo menos, eu não estou sabendo disso. Quem é que recupera o tempo de vida que ela perdeu por causa dessa lesão que ela sofreu no quadril, em razão de ter caído de um buraco? Um buraco de dois metros? Minha gente! Olha só a gravidade dessa rua, olha a gravidade dessa situação. São vários. Não é só um buraco, não. São vários. E sabe o que dá a impressão para a gente que está aqui assistindo o programa da comunidade? Dá a impressão que esses buracos vão se fazendo e a população não está notando. Porque tem mato alto, tem ali um caminho que está aí, como a gente está vendo. E quando a gente vê... O Rude, que foi quem fez a reportagem com o Walter Frota, está trazendo para mim a informação. Que por causa desse destaque de plantão e está aqui na 3, na câmera 3, está dizendo que está tudo oco. Tudo oco aí por baixo. A gente está vendo que está, minha gente. Você está vendo que do dia para a noite aparecem buracos que a população não sabe. Aí a criança sai correndo, cai num buraco desse. Adulto, para o adulto cair num buraco desse, foi um buraco que se formou aí em pouco tempo. É um problema sério. É uma rua que nunca recebeu qualquer tipo de tratamento. A gente está vendo que ela está no osso. Está no barro ali, batido. Olha o tamanho desses buracos. É um problema sério. A gente não conseguiu uma resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura, porque é feriado, a Secretaria só vai abrir na quinta-feira. Nós sempre solicitamos essa nota, essas informações do dia que a gente vai veicular a matéria. Não tinha como deixar essa matéria para veicular na quinta, porque a gente precisa antecipar e agilizar o mais rápido possível essa denúncia. Mas está aí. Amanhã cedo a gente volta a falar sobre isso, que a gente vai cobrar amanhã cedo uma resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura. O fato é que são moradores que estão sem o mínimo de condição. Eu vou pedir para o Cris resgatar, por favor, a imagem, se der, Cris. É a imagem daquela tábua que o marido da senhora que caiu no buraco usa como uma maca para poder transportá-la de um lado para o outro. Cadê a dignidade dessa mulher, gente? Gente, sabe quando a justiça exige que as empresas, que os locais públicos tenham acessibilidade? E essa acessibilidade, eu vou explicar para você, é aquela rampinha que o cadeirante sozinho pode levar a sua cadeira e entrar no órgão público. É o elevador que tem acesso liberado para quem está, acesso fácil para quem está de cadeira de rodas. São as vagas do estacionamento que estão próximas à porta dos shoppings da cidade, para poder o idoso e o cadeirante entrar logo no shopping e ter logo um atendimento com o elevador e com os idosos com escada rolante. Isso é acessibilidade. Sabe por que isso existe? É porque o poder público quer ser bonzinho? Não, é porque a Constituição tem uma previsão legal, está lá na Constituição, que diz assim, que serão resguardados os direitos dos cidadãos e os princípios, com todos aqueles, aquilo que a gente já sabe, os princípios básicos da lei e a dignidade da pessoa humana. Sabe o que é a dignidade da pessoa humana? É você chegar num shopping, por exemplo, com um cadeirante, com a cadeira de rodas e não pedir ajuda de ninguém para poder subir e chegar em qualquer andar do shopping, porque tem um elevador e ele pode fazer sozinho esse trajeto. A dignidade da pessoa humana está em a pessoa sair com a sua cadeira de rodas, poder pegar um ônibus e ser bem tratado. Isso é dignidade. Isso é a dignidade da pessoa humana. E a gente vê uma mulher, precisando de ajuda, sendo carregada em tábua. Em tábua. E o marido vem dizendo que não adianta ele comprar um carro. Eu não estou falando dessa hora aqui não, porque essa hora aqui ele foi atendido pelo SAMU e tinha realmente uma maca. O SAMU teve que parar lá no início da rua e descer só os usuários e sair carregando ela. Sair carregando essa mulher até dentro da ambulância, até dentro da ambulância. Cadê a dignidade dela? É essa dignidade que eu estou falando, minha gente. É dessa dignidade que eu estou dizendo. Da pessoa ser tratada com respeito, da pessoa ter o acesso à saúde, o acesso ao lazer, o acesso ao esporte, independente da condição física dela. Para ela se recuperar, essa mulher, ela tem que ter todo um suporte. Como é que o marido vai dar esse suporte? Se quando tem que levá-la ao médico, tem que pedir um monte de ajuda para todo mundo sair carregando pedaços de tábua. Porque ela não pode se mexer. O quadril para poder corrigir fratura, a pessoa tem que ficar imóvel, não pode mexer. E aí ela fica sendo carregada com tábuas. Isso não é dignidade. Isso não é dignidade. A Constituição está sendo desrespeitada. E a gente vai entender direitinho na quinta-feira, amanhã, por que esses buracos ainda estão aí abertos. E pior, correndo o risco de cada vez mais piorar essa situação. Porque como o Rude mesmo disse aqui, isso aí está roco aí embaixo. São 12 horas e 28 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de fazer sua denúncia também pelo WhatsApp. O nosso WhatsApp é para mandar beijo, é para mandar abraço, é. Mas é também para fazer denúncia. Denúncias como essas que a gente acabou de ver aqui. Então fica ligado nos nossos telefones 3307-3951, 3307-3952 e no nosso WhatsApp, que a gente está aqui ligado com você. Enquanto você liga para a gente, são 12h29. A gente vê essa freada, né? Já sabe que é dica. Vem aqui comigo que eu tenho uma dica espetaculosa. Para você, daquelas dicas, daquelas dicas que você só encontra aqui no programa da comunidade. Vem comigo. Está com a perna cansada, pesada, né? Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para varizes hemorróidas, apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas, não. Varicel Creme age profundamente na causa da dor. Por isso, alivia rapidinho aquelas dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usa Varicel. Alguns meses atrás, sentia muita dor e cansaço nas pernas por causa das varizes. Passei vários cremes e nada consegui. Vendo o Varicel na TV, resolvi experimentar. Passo todos os dias. Hoje, não sinto dor e muito menos cansaço. Resolvi o meu problema. Viu só? Com o Varicel você se livra das dores, sensação de peso e cansaço nas pernas. Varicel Creme para as varizes vem nas versões pele normal e extra seca. Essas duas. Eu adoro essa aqui para pele extra seca porque sempre hidrata com mais profundidade a pele. Conheça também as outras apresentações de Varicel. Tem Varicel Creme para estrias, Varicel Creme para pele do diabético, que é esse verdinho aqui. Varicel Creme para celulite, esse roxinho. E tem também as outras versões do Varicel que você já conhece. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Varicel tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. 12 horas e 30 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica esperto. Fica ligado, porque presta atenção. Presta atenção. Ela tem que pegar a boleira, né? Presta atenção. Foi lançado o desafio. Hoje é dia da independência do Brasil. O diretor ainda há pouco me perguntou o seguinte, me perguntou se eu sabia o que eram essas estrelas, o que significava a ordem e progresso, já tem... Por que que é verde, amarelo, azul e branco, tudo isso. Vamos começar aqui com o Rude. Rude, você que está aqui no comando da 3. Sim. O que significam essas estrelas? Não, peraí, o diretor está me dando aqui uma informação. Quando é que foi, não é o dia, estou perguntando o ano, né? Quando é que foi a independência do Brasil? Hoje, 17 de setembro. Mas que ano? 1.500. Não, 1.500 foi a descoberta. 1.822. Ele acertou! Ele acertou! O ponto mágico me disse. Foi o ponto mágico. Olha, Cris, olha a graça. Foi 1.822. 1.822, e aí? Quando o Dom Pedro foi lá às margens... Quando o Dom Pedro, não vou dizer qual foi... Quando o Dom Pedro foi lá nas margens do Rio Ipiranga, sabe dizer... Independência ou morte! Qual foi o Dom Pedro? Primeiro. Foi o Dom Pedro primeiro, diretor? Não. Foi? Divana, assim mesmo, está dizendo que foi. Eduardo Asfora correu. Eduardo Asfora não correu, não. Não, vem cá. Me diga, o que significa ordem e progresso na bandeira? As palavras de ordem. As palavras de ordem das manifestações, é isso? Isso. Também, né? Ele está dizendo que ordem e progresso significa as palavras de ordem da manifestação. A Paraense... Eu tenho uma pergunta para a Paraense. A Paraense vai já saber a pergunta. Jeff. Bora lá, Márcia. Levanta, vamos lá. Bora lá, Márcia. Bora dar aula da bandeira. Tu sabe onde é a estrela que significa o estado do Amazonas? Eu estou fazendo a pergunta correu. Eu vou perguntar se tu sabe também, Márcia. Não, peraí. O que significa ordem e progresso? Ordem e progresso é a ordem estabelecida pelo Estado brasileiro, né? Assim diz a bandeira, né, Márcia? Aham. É, deveria ser um estado de ordem e progresso e democrático, né? Ordem e progresso é o Estado democrático. Democrático. Deixa eu falar uma coisa. Democrático. Pergunta uma coisa, ver se tu sabe. O que é o verde? O verde são as matas, né? Tem a nossa cor verde, amarelo, azul e branco. O verde são as matas. O amarelo são as riquezas do país. O azul são os rios, né? E o céu brasileiro. E aqui são as constelações que são os 27 estados e o Distrito Federal. Calma, calma. Não responde tudo, não. Deixa eu te falar outra coisa. Fala aí. Tu sabe qual é a estrela que representou o Amazonas aqui? Não, não pode porque a gente tem que guardar a resposta. Não, tu não sabe. Não, não sei. Então tá. Não tô dizendo que sei. Mas eu também se souber, tu diria. Mas tem a curiosidade dessas estrelas aqui, Márcia. Sabe por quê? Ah, por quê? Porque uma significava... Porque assim, antes só tinha um 23 delas. Aí depois disso... Não diz, não diz, não diz. Não diz que eu vou pegar para esse. Não. Para esse, segura aqui. Ele sabe mais do que eu. É, para esse. Só me diz aí. Qual é, qual é, qual é... O que significa essa estrela... O que significa... Segura o microfone pra mim. Sei muita coisa, não. O que significa essa estrela aqui paradinha aqui em cima do ozinho do... Essa aqui de cima, essa eu sei. Essa aqui de cima. O que significa essa bandeira, essa estrela? Meu Estado do Pará. Meu Estado do Pará. Sabe por quê? Eu sei por quê. Por quê? Porque em 89, quando foram estabelecer, quando foi feita a distribuição das estrelas, o Pará era o Estado com o maior território, né? Que ficava acima do Equador. Da linha do Equador, era isso. E depois veio a elevação do Amazonas, a categoria de província. Exatamente. Aí chegou o nosso Amazonas e tomou o lugar, ficou o maior Estado. Aqui, ó. Olha, tô dizendo que é esse aqui. Aqui, o Amazonas. Porque ela ficou... É muito maior do que o Pará. Exatamente. Agora é só. Para aí. O que é legal, Márcia, é que se a gente perceber, as estrelas são do mesmo tamanho aqui. Quase do mesmo tamanho. A gente tem tamanhos diferentes. Cada uma tem um tamanho. São cinco tamanhos diferentes dessas estrelas. Mas todas são iguais. Todas têm cinco pontas. Todas são iguais, mas de tamanhos diferentes. E se você prestar atenção, o Amazonas e o Pará são os maiores. Olha que legal. São os maiores. Era isso que eu queria falar, Zé? Você quer falar mais alguma coisa? É isso, Márcia. Olha aí, ó. Jefferson sabe a bandeira de cor e salteada e Marquinhos Pereira, porque fala do Pará. É, lógico. Também sabe. É verdade. E o Ivan Nascimento, que também é o paraensezinho, que tá lá dentro, lá de Itaituba, também respondeu tudo direitinho. Jefferson tirou nota 10. Marquinhos também 10. Muito obrigada. Marquinhos 10. O Eduardo Asfora tirou 6, viu? Estão dizendo aqui que o Eduardo Asfora tirou 6. Muitas informações, porque o programa da comunidade também é... Também é história, tá? Cadê eu? Tô aqui. Também é história. Vamos lá, minha gente. 12, 30 e 6. Você que tá aí do outro lado. E Jefferson, eu tinha que deixar pra Marquinhos responder o negócio do Pará, porque ela é nossa paraense. E o Ivan Nascimento... Defendeu o Amazonas, com toda certeza. Falou do Amazonas lá, que tava na estrelinha, que é a estrelinha na frente do O, do Ordem. Ok? Muitas informações. Sabe o que a gente faz? A gente estuda e tudo e tal. Mas não lembra de tudo, né, minha gente? Não tem como lembrar de tudo. A gente também não lembrava, porque eu também não tenho que saber tudo. Sei muita coisa da bandeira, sei do hino, sei de tudo isso que a gente falou aqui da educação moral e cívica, da organização social e política brasileira. Mas a gente não lembra de tudo. O diretor ainda tá me dando informação. Foi, eu falei isso aqui. Foi dividido porque o Amazonas ficou um, virou um estado independente, desvinculado do Pará. Por isso que foi elevado a categoria de província, que foi no dia 5 de setembro. Foi a hora em que a estrelinha, que era uma só, se dividiu em duas e aí veio uma estrelinha pra baixo e outra estrelinha em cima. Muito show, 12h37. Tudo pronto aí pro Agora Premiado? Olha, você que tá aí do outro lado que ligou, fica ligado porque chegou a hora do Agora Premiado. O pessoal tá dizendo que tá ali tentando escolher o telefone e tem um monte de gente que não tá atendendo, porque a gente tá uma enganada, viu? A gente liga pra um monte de número, mas só um vai chegar até aqui o nosso áudio. E na hora que eu disser alô, você que tá aí do outro lado não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza, bolo da vovó Tereza, que tem todos os gostos que você pode imaginar. 12h37, atenção, eu vou lá pro bairro de Flores. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Alô? Alô? Sabe quando eu falo que o nosso segredo do cofre tinha que ser desse jeito e ninguém faz segredo do cofre assim, todo mundo fala, pois não, alô, não sei o que, ah, pelo amor de Deus, tem que ser assim animado. Com quem é que eu tô falando? Com a Ana Cláudia. Ana Cláudia? Quem tá aí na tua casa, Ana Cláudia, fazendo essa festa? Peraí, como é, menina? Eu tô aqui na grande, sai agonhino, mamãe, eu toquei! Ganhou, só entendei que ganhou, 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 ganhou Ana Paula. Ana Flávia? Ana Flávia, ganhou, ganhou, Ana Flávia, ganhou. Quem tá aí na tua casa contigo? Mãe, Rafael, a Fernanda, a Sabrina, a Carla, a Beatriz, Rafael, tá todo mundo. Porque hoje é feriado, tá todo mundo reunido aí, né? Todo mundo. O bolo já tá aqui, já pode vir buscar a partir de agora o bolo, tá? Vem logo buscar esse bolo, que aproveita que tá todo mundo em casa, já come logo esse bolo, tá bom? Fala com a produção. Fala com a produção. Doze horas e trinta e nove, eu fiquei com medo. Mentira! Doze horas e trinta e nove minutos, o Cristiano Loreto tá me dizendo aqui, notícia de última hora, que encontraram a bolsa do Josemar. Não! Acharam, tava onde? Essa bolsa do Josemar que foi roubada? Não! Olha, tu! Mas, menino, cabia, era muita coisa aí, olha. Com essa imagem da bolsa do Josemar que foi encontrada, a gente encerra mais um episódio do programa da comunidade. Não se esqueçam vocês que estão aí do outro lado, a gente vai encerrar o programa com imagens de desfile de sete de setembro, esse dia tão importante, sete de setembro de 1822. Muito bom, a gente é independente de Portugal, é isso que importa, mas Portugal tá logo ali. Beijo, gente, tchau! Tchau!